Segundo dia da novena de Natal, Nossa Senhora visita Santa Isabel. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao segundo dia da novena de Natal. Continuamos caminhando com as visões da Beata Ana Catarina Emerite e nos preparando para receber o Menino Jesus em nosso coração. Iniciemos rezando com muita fé e devoção a oração à Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura Isabel era prima de Maria e esposa de Zacarias e soube por uma visão que uma virgem de sua tribo se tornara mãe do Messias Prometido. Tinha pensado, durante essa visão, em Maria com grande saudade e vira em espírito a caminho para sua casa. Mas Zacarias deu-lhe a entender, seri verossímil, que a recém-casada fizesse tal viagem. Isabel, porém, cheia de saudade, foi-lhe ao encontro. Maria Santíssima, vendo Isabel de longe e reconhecendo-a, correu adiante de José ao encontro dela. Cumprimentaram-se afetuosamente com um aperto de mão. Nisto, vi um esplendor em Maria e um raio de luz passando dela para Isabel, que se sentiu milagrosamente comovida. Abraçando-se, atravessaram o pátio em direção à porta da casa. José entrou por uma porta lateral, no átrio da casa, onde humildemente cumprimentou o velho sacerdote venerável. Este o abraçou cordialmente e expandiu-se com ele, escrevendo numa lousa, pois ficará mudo desde a aparição do anjo no templo. Maria e Isabel entraram pela porta da casa, no átrio. Ali se cumprimentaram de novo, muito afetuosamente, pondo as mãos nos braços, uma da outra, e encostando a face a face. Nisso, vi de novo como que um esplendor em Maria radiando para Isabel, pelo que esta ficou toda luminosa, comovida por uma alegria santa. Recuando com as mãos levantadas, exclamou, cheia de humildade, alegria e entusiasmo, Bendita sois entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre. Donde me vem a felicidade de ser visitada pela mãe do meu senhor? Porque assim que chegou a vossa saudação aos meus ouvidos, logo o menino deu um salto de prazer em meu ventre. Então conduziu Maria ao quartinho preparado para ela. Maria, porém, na elevação de sua alma, proferiu o cântico magnífica. A minha alma engrandece o senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante às gerações onde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Reflexão Nossa senhora está grávida, esperando Jesus. O salvador, o messias tão esperado, o que faz a mãe de Jesus? Senta-se e aproveita a obra que o senhor está fazendo na vida dela? Acaso fica parada esperando ser adorada por todos por ser a mãe do messias? Não. Maria se põe a caminho da casa de Isabel. Numa grande distância, numa jornada difícil e perigosa. Qual o objetivo da Virgem Maria? Servir. Servir sua prima, Santa Isabel. Ajudá-la no nascimento de São João Batista. Esse é mais um exemplo de Maria Santíssima para nós. Precisamos servir ao próximo. Na família, na vizinhança, na igreja, onde quer que precisem de ajuda, onde quer que o senhor nos leve. Precisamos servir a Jesus na pessoa do outro, ajudando com o amor. O mundo pode ser melhor, nós podemos fazê-lo diferente. Basta que cada um de nós siga o exemplo de Nossa Senhora. Assim seja. Amém. Então agora, juntos, vamos rezar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês para o terceiro dia da novena. Deus os abençoe. Salve Maria. Amém.